Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra fazer uma lindeza com vocês. A aula de hoje, assim, vai ser uma aula mimosa, fofa demais. É uma peça que eu não faço pra vender, então, eu vim aqui só pra ensinar vocês. Eu faço pra dar de presente quando eu preciso. E também pra ensinar vocês aqui, pra mostrar como é que faz. Olha só que coisa mais fofa, mais linda, mais delicada, mais perfeitinha. Gente, olha isso. Aqui dentro eu coloquei alguns retalhinhos pra ele ficar com o formatinho dele já. Porque a gente amassa tanto pra desvirar na hora que tá fazendo. Olha isso, gente. Olha que mimo, olha que coisa mais fofa esse sapatinho. Então, a aula hoje é desse sapatinho. Faz tempo que tem gente aqui me pedindo e eu ainda não havia conseguido. Eu não queria terminar o ano devendo isso. Então, tá aqui a aula hoje. É essa. Durante a aula ali eu mostro pra vocês como mudar aqui com esse mesmo molde, fazer outros tipos, outros modelinhos. Eu vou deixar pra vocês aqui em PDF o molde, olha só. Vai estar na descrição, o link vai estar aqui na descrição. Então, é só você clicar ali, vai lá, imprime, faz aí, faz pra vender, faz pra dar de presente. Olha que coisa mais linda, mais fofa. Usa aí os retalhos que sobram das nossas bolsas, das nossas peças. Gente, vocês vão criar muito, tá bom? Bora lá fazer isso aqui. Não se esqueça, inscreva-se aqui, ativa o sininho, que toda vez que eu chegar aqui com essas delicadezas, essas fofuras, você não vai perder. Você vai ser avisado. Então, vai lá, se inscreve antes e bora pra aula. Depois me conta aqui o que você achou. Vamos lá então, minha gente. Olha só. Os moldezinhos são esses aqui, tá? Eu vou deixar pra vocês em PDF. É só vocês olharem aqui embaixo na descrição e imprimir, tá bem? Aqui eu já tenho tudo cortado. O que vocês vão fazer? Vão pegar essa parte aqui do molde, vão colocar sobre o tecido, vão cortar tudo duplo, tá? Vão cortar uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido de forro e uma vez no feltro. Eu prefiro colocar o feltro. A manta, eu acho que fica muito pesado. Então, vocês vão cortar tudo duplo, tá? Olha, dois tecidos principais, dois forrinhos e dois feltros, que são os dois pezinhos, tá bom? Aqui, com essa... Deixa eu pôr esse aqui pra cá. Esse aqui, a mesma coisa, tudo duplo, olha só. Feltro, forro e tecidinho principal, tá ok? E aí, os lacinhos, a mesma coisa, ó, lacinhos e o prendedorzinho de cima, eu estou deixando as medidas, tá? Porque não tem molde. Então, olha só, os lacinhos, vocês vão cortar o tecido na medida que eu coloquei ali. Vão dobrar meio centímetro, depois, acha o centro, dobra essa parte aqui que está com essa dobrinha, depois vem com essa que não tem acabamento e dobra desta forma, ó. Passa a ferro. Passou a ferro? Prende aqui. Vamos na máquina e passamos uma costurinha aqui nas laterais. Faço uma aqui e uma aqui. Faço a mesma coisa com esse. São dois lacinhos, né? Aqui, o amarrador, o prendedor, o que a gente vai fechar, tá? Tá também as medidas pra vocês. O que que a gente faz? Ó, dobro aqui, ó, dobrei mais ou menos um centímetro pra acabamento. Dobro. Dobro. Dobro e dobro novamente. Faço esse acabamento nessa ponta e nessa ponta, ok? Vou pra máquina e vou passar uma costurinha aqui nas laterais, aqui embaixo, e subo rebatendo aqui na outra lateral. Por quê? Depois, eu vou cortar aqui no meio, eu vou ter os dois fechadores aqui do meu calçado, do meu sapatinho, tá bom? Então, agora, eu vou lá na máquina e vou fazer isso. Eu vou fechar aqui essas duas pontinhas, vou passar a costurinha nas laterais, e vou fechar os lacinhos, pra gente dar continuidade. Olha só, gente. Pronto, tá? Acabamento nas duas pontinhas. Agora, olha, eu dobro, tá? A medida que eu estou deixando pra vocês é dele inteiro. Vocês vão fazer como eu estou fazendo aqui, ó. Dobro, ó, pontinha com pontinha. E já divido aqui. Aqui, eu tenho já os dois prendedores, olha. Uma das pontas com acabamento, e essa não, que aqui não precisa ter. E aqui estão os meus lacinhos, olha. Costurei aqui nas laterais. Agora, por aqui, ó, eu desviro ele. Gente, coisa de criança. É muito pequenininho, muito delicadinho, mas é muito gostoso de fazer. É uma delícia ver a pecinha finalizada. Eu amo ver finalizado, gente. Mas, não é o meu nicho isso aqui, não, gente. Eu adoro ver, adoro fazer, adoro presentear. Mas, cada um no seu quadrado, né? Eu já sou mais das bolsas, de peças maiores. Mas, eu acho a maior fofura fazer isso aqui. Olha só, como ele ficou. Essa aberturinha aqui, não tem problema. Porque agora, o que que a gente vai fazer? Olha. Vou dobrar ao meio. Vim aqui com a minha unha. Pego novamente esta beiradinha. Dobro pra cá, como se fosse um leque. Olha. Dobrei. E essa outra ponta aqui também, ó. Dobro também. Então, olha só. Aqui está o nosso lacinho. Deixa eu prender ele aqui com o alfinetinho. Pra ele não desmanchar. Tá assim o meu lacinho. Vou fazer a mesma coisa com esse. Tá aí o acabamento. O acabamento, gente, eu peguei um retalhinho. Não sobrou aqui do meu... Dessa parte do sapatinho que eu cortei aqui, olha. Sobrou esse retalhinho. Eu peguei, cortei o filetezinho. Dobrei ao meio. Dobrei novamente uma pontinha aqui nas laterais. E olha o que que sobrou. Desse jeito. Dobrei, passei. Não preciso nem costurar. O que que eu faço aqui, olha. Pego e faço isso aqui, olha. O acabamento, como que vai ficar. Venho. Deixa eu cortar aqui. Porque aqui só vai um pedacinho. Aqui, agora, eu venho. Fecho com o pontinho invisível. E tá feito o meu lacinho, tá? Então, eu vou deixar isso aqui com o alfinetinho. Depois, eu vou finalizar isso com o pontinho invisível. Mas, é desta forma aqui, tá, gente? Deixa eu prender direitinho, pra daí já ficar tudo certinho. Olha só que gracinha que fica. Então, eu faço agora a mesma coisa com esse. Eu vou deixar aqui, depois eu finalizo. Tá certo? Então, está aqui já. Agora, vamos lá pra montagem do sapatinho. Vou pegar esta minha parte aqui de fora. Vou medir daqui para dentro, quatro centímetros e meio. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Vou fazer com lápis mesmo, que não vai aparecer. Bem aqui na pontinha, ó. Quatro e meio. O que que é essa medida, Sônia? Essa medida é onde eu vou colocar esse fecho. Aquilo que vai, ó. O fechadorzinho aqui do meu sapato. Posiciono ele exatamente aqui, ó. Não tá o quatro e meio aqui? Centralizo ele aqui, tá? Centralizei. Vou prender, tá? Lembrando, gente, que olha aqui. Agora, deixa eu pegar o outro. Prestar atenção aqui nesse detalhe, tá? Aqui vai ser do pezinho direito. E aqui do pezinho esquerdo. Deixa eu só marcar aqui de novo. Olha só. Aqui eu marquei dos dois lados, mas não precisa. É só o pezinho onde vai a alcinha, tá? Olha, aqui tá a minha marcaçãozinha. Então, ó. Lembrando que a gente vai fechar... Ai, Sônia, colocou do lado errado. Ó. Lembrando que a gente vai fechar daqui pra cá. E esse aqui, ó. Daqui pra cá, tá certo? Olha, não é assim que vai ficar? Então. Então, esse vai vir deste lado aqui, ó. Bem na minha marcação. Ficou claro, gente? Ou ficou confuso? Ficou não, né? Porque imagina que o sapatinho, ó. Fechado aqui e esse fechado aqui. Tá bom? Fiz isso aqui? Ok. Vamos colocar agora o feltro aqui embaixo. O outro feltro aqui embaixo. Certo? Ajeitamos beiradinha com beiradinha. Venho com o forro, direito do forro, com esse direito aqui, posiciono. Então, pego o meu outro forro, direito com direito e posiciono, tá? Aqui, tá pra fora? É isso mesmo, por enquanto, tá? Vou lá na máquina, gente, vou fazer o quê? Vou passar uma costurinha aqui, ó. Só aqui. Mesma coisa aqui, ó. Afineto tudo, acerto beiradinha, passo uma costurinha aqui. No momento que eu estiver passando aqui no amarrador, eu gosto de dar um retrocesso, pra ficar bem preso. Então, eu faço isso aqui e faço isso aqui também. Então, eu vou fechar aqui o centro dessas duas pecinhas. Então, gente, costurinha feita, tá? Olha só o que nós temos. Agora, a gente vai, ó, dar uma vincadinha aqui só pra eu mostrar pra vocês como ficou lindo, tá bom? Então, olha, vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o forrinho, tá? Antes de nós desvirarmos, aqui nessa voltinha, como eu sempre falo pra vocês, partes arredondadas, piques, tá bom? Super importante. Ó, piques aqui. E piques aqui também, tá bom? Pequenos piques, gente. Só tomar cuidado pra não ir muito próximo da costura, tá bom? Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou tirar esse alfinete. Olha, tá desse jeito. Nós vamos pegar agora essa pontinha aqui, que vai ser o calcanhar, tá vendo? Olha, vamos colocar direito com direito, costurinha com costurinha. Bem legal medir isso aqui direitinho, pra não ficar torto, olha. Joga uma costurinha pra cá e a outra pra cá, pra criar essa travinha aqui e ficar bem bonitinho. Alfinetamos aqui. Mesma coisa, a gente vai fazer aqui, olha só. Pego aqui, pego essa outra pontinha, olha. Faço isso aqui, tá? Direito com direito. Organizo aqui bem direitinho, jogo uma costura pra cá e a outra pra cá. Olha, vai ficar beiradinha com beiradinha, tudo certinho. E agora, nós vamos, olha só, gente, como bate aqui direitinho aqui também. Passamos agora uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Costurinha feita, gente, olha só. Aqui, olha, eu gosto de tirar um pedacinho do feltro pra não ficar muito grosseiro aqui. Então, o que que eu faço? Puxo o tecidinho pra cá e deixo só o feltro aqui. E tiro aqui, ó, uma beiradinha dele pra não ficar muito excesso. Faço a mesma coisa aqui, olha. Não estou cortando o tecidinho, não. Somente o feltro, tá? Só pra dar uma liberadazinha aqui atrás, pra não ficar pegando no calcanharzinho. Pra não ficar muito grosseiro. Que mesmo o feltro, eu acho que ainda fica um pouquinho, sabe? Por isso que eu não uso a manta aqui. Mas alguma coisa a gente tem que pôr, né, gente? Só fica muito molenguinho. Olha, fiz a mesma coisa aqui. Agora sim, olha, nós vamos fazer isso aqui, ó. Já vamos desvirar. Olha. Olha que coisa mais fofa. Olha aqui o que eu falei pra vocês. Muito importante bater aqui a costurinha, tá? Agora, gente, eu vou ali no ferro. Eu vou passar isso aqui, ó, vincando direitinho. Se vocês quiserem, vocês podem rebater uma costura aqui. Eu não rebato, não, tá? Eu prefiro deixar assim. E olha aqui que coisa mais fofa que já fica aparecendo o sapatinho, gente. Olha que graça. Então, eu só passo aqui pra bater a costura, pra ficar vincadinho. Tá bom? Olha, cortando, dando os piques lá, não faz nem uma preguinha. Aqui a gente faz a mesma coisa, olha. Colocamos o lado direito e jogamos o forrinho aqui dentro, tá? Então, eu vou ali no ferro, vou passar direitinho e já volto pro próximo passo. Olha só, gente, o que eu falei pra vocês. Eu não rebato essa costurinha aqui em volta, não, tá? Olha, fica super batidinha, não sai pra fora, fica super certinho, olha. Sem preguinha nenhuma, tudo ajeitadinho. Agora, eu vou na máquina e vou passar uma costurinha de segurança aqui em volta, prendendo forro, feltro e tecido principal. Faço isso aqui, faço isso aqui. Pego aqui a minha parte principal e o meu feltro. Passo também uma costurinha de segurança. Só vou tirar o forro aqui do fundo, tá? O forro, por enquanto, vai ficar aqui de lado. E faço isso aqui também, ó. Passo aqui uma costurinha de segurança em volta desse, e em volta desse, prendendo feltro principal e aqui, feltro principal e forro. Olha só, gente, costurinha de segurança feita, costurinha de segurança feita, bem na beiradinha, aqui a mesma coisa. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu gosto de achar os meios do sapatinho. Então, eu dobro, olha, acompanhando aqui a voltinha, tá? Ó, bem certinho. Dou um leve piquezinho aqui. Aqui eu faço a mesma coisa, tá? Olha só, meio e meio. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó, aqui sobrou um pouquinho de filtro pra fora, eu acho que ele esticou. Pode dar uma acertadinha. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Beiradinha, beiradinha, beiradinha. E vamos dar um piquezinho. Ajeitar bem bonitinho pra ele não ficar torto, tá? Aí, aqui, ó, o meio aqui é essa costurinha do calcanhar, né? Então, olha, vamos ajeitando assim, também beiradinha com beiradinha, tá? Se vocês fizerem isso, gente, vai casar direitinho aqui, vai dar certinho, tá? Não vai dar preguinha nenhuma, vai ficar tudo ok, tudo lindinho, olha. Mesma coisa aqui, tá? Agora, nós vamos fazer isso aqui, olha só. Ó, a Sony já tá pondo errado. Isso aqui, ó, é o lado que vai ficar pra fora. Então, agora, gente, a gente faz isso aqui, ó. Vira seu sapatinho pra fora, cuidado com isso aqui pra não costurar. Pego a solinha e faço isso aqui, ó. Vai ficar direito com direito, pique com pique, tá? Já dou uma... Prendo ele aqui, já prendo aqui também, ó, a costurinha do calcanhar com o piquezinho que eu fiz. Prendo, olha só, gente, como dá certinho. Vou ajeitando aqui beiradinha com beiradinha. Olha, se vocês fizerem desta forma, achando o meio, olha isso aqui. Pra vocês verem, ó, retinho aqui, retinho aqui, sem sobra e sem preguinha. É assim que tem que ficar, tá bom? Aqui a mesma coisa, olha, quero fazer bem de pertinho pra vocês verem. Que eu tô mostrando direitinho, olha, beiradinha com beiradinha. Olha, parece que vai sobrar aqui, não parece? Mas, ó, coloca aqui beiradinha com beiradinha. Olha aqui desse lado se tá sobrando, olha aqui desse. Perfeito. Aí, eu faço agora a mesma coisa aqui, ó. Viro. Aqui eu não achei, achei, tá aqui já. Coloco aqui, meio com meio. Vou prender do mesmo jeito que eu fiz e vou lá na máquina. Agora, eu vou passar a costurinha de um pezinho de máquina de meio centímetro aqui e aqui. Já pregando esta solinha. Olha só, gente, costurinha feita, tá? Passei bem aqui na beiradinha, olha, de meio centímetro. Aqui foi a de segurança, aqui foi a outra de meio centímetro. Passei aqui, passei aqui. Agora, nós precisamos desvirar antes de terminar pra ver se deu tudo certo, se não ficou nenhuma aberturinha. Se por acaso não foi feito nenhuma preguinha, esse aqui ficou ok, olha só. Ó, tá vendo? Sem nenhuma preguinha aqui nas costurinhas, nem aqui, olha. Tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos ver esse aqui agora. Gente, esse sapatinho fica um mimo, um mimo, coisa mais linda. Com esse molde, você pode inventar mil coisas. Olha só, gente, olha só aqui. Tá vendo como não ficou nenhuma preguinha? Dá super certinho esse molde. É só você cortar do tamanho do molde, riscar como eu mostrei ali pra vocês, que fica tudo ok. Olha que coisa mais linda, mais fofita da vida. Agora, nós vamos desvirar novamente. Por quê? Porque nós vamos colocar o forro agora nisso aqui, ó. Muito cuidado sempre com isso aqui. Eu vou dar uma enroladinha, deixar aqui na beiradinha. Agora, gente, a gente vai pegar o forro, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dobrar aqui o sapatinho, ó. Com muito cuidado, ele vai ter que ficar dobradinho assim. Se vocês quiserem também, ó, dá pra colocar aqui dentro um alfinete. Porque daí, o que que vai acontecer? Vai segurar essa fitinha, vai segurar aqui o calcanhar. Agora, a gente vai pegar o forrinho. Vamos colocar direito com direito, beiradinha com beiradinha. Olha. Acerta aqui bem direitinho, ó. Pontinha com pontinha. Fica altinho aqui, ó. Parece que o forro não vai dar por causa desse volume. Mas, está do mesmo tamanho da solinha. Dá perfeito, gente. Dá certinho. Só vocês irem dando aqui uma amassadinha. Não esqueçam que vocês têm aqui dentro um alfinetinho, tá? Cuidado pra não espetar a mãozinha aí. Olha, ajeita aqui beiradinha com beiradinha. Aqui a mesma coisa. Porque agora, a gente vai fazer o acabamento. Olha. Puxa aqui o forro, ó. Parece que o forro tá curto. Estão vendo aqui? Por quê? Porque aqui, ó, tem esse volume. Então, o forro tá puxado. Aí, o que que vocês fazem? Cortou direitinho? Faço isso aqui, ó. Puxa o forro, porque ele tem que dar certinho, sem nenhuma preguinha. Ele tem que ficar retinho. Como está esse meu aqui, ó. Sem sobrar nada. Sem faltar nada. Tá? Gente, não tem erro. Tá bom? Olha. Vamos agora ali na máquina. Ó, aqui tá repuxado por causa do alfinetinho que eu coloquei ali dentro. E vamos fechar aqui. Eu gosto de deixar a abertura pra desvirar aqui dentro, ó. Aqui na pontinha do sapato. Por quê? Porque vai ficar escondidinho lá dentro. Depois, pra eu fechar com o pontinho invisível. Qualquer coisinha, de repente, um pontinho que fique torto, alguma coisa. Não vai mostrar. A gente vai fazer tudo com maior capricho pra isso não acontecer. Mas eu gosto de deixar aqui, porque vai ficar ali dentro. Ninguém vai ver nada, tá? Então, olha. Eu vou deixar uma aberturinha aqui. Aqui na frente, olha. Eu marco. Olha. Eu deixo essa pontinha aberta. Eu começo aqui, dou toda a volta e finalizo aqui. Aqui, fica aberto. Vou fazer agora a mesma coisa nesse daqui, ó. Dobro. Vou alfinetar aqui também, olha. Escondendo tudo, porque eu não quero costurar nada aqui que não pode. Pego o meu outro forrinho que está, que está, que está aqui. E olha. O meiozinho dele também tem que achar. De colocar aqui, pique com pique. Aqui atrás, a mesma coisa. Pique com pique. Tá? E vamos arrumando aqui agora nas laterais. Puxa, faz ele dar aqui, porque ele está cortado do tamanho da sola. Olha, que na hora que a gente prende, já fica certinho. Tá bom? Vamos prendendo aqui também. E é isso, minha gente. Volto lá na máquina. Tá? Mesma coisa. Deixo uma aberturinha aqui na frente também, ó. Costuro aqui e costuro aqui. Deixando aberto aqui na pontinha. Olha só, gente. Tudo certinho. Vamos tirar daqui os alfinetes. E agora, por aqui, a gente vai ter que, com muito carinho, muita calma, desvirar. Olha, eu vou empurrando aqui o calcanhar. Olha só. Vou empurrando aqui com o meu dedo, bem devagarzinho. Olha, pego aqui a pontinha dele e vou puxando. Como eu falei pra vocês no início, gente. Coisa de criança. É uma delicadeza aqui, olha. Olha só, gente. Tudo certinho. Só tem um fiozinho aqui que eu preciso tirar. Não tem preguinha nenhuma. Olha aqui onde eu deixo a aberturinha que eu falei pra vocês. Agora, eu faço isso aqui, ó. Só que, lógico, eu vou fechar ali com o pontinho invisível, tá? Olha só. Olha que graça. Que maravilhosinho que ele fica, gente. Agora, vamos desvirar isso aqui também. Já tirei o alfinete, né? Olha, pego aqui forro, pego aqui essa parte e dou uma empurradinha aqui pra dentro do calcanhar com o meu dedo. Essa é a partinha aqui mais, assim, xaropinha. Tá? Mas, tudo bem, a gente consegue. Venho aqui, já pego a pontinha, olha, já vou puxando. Gente, é uma peça muito pequenininha, né? Mas, ai, fica fofa. Fica uma graça. Deixa eu pegar aqui a pontinha ali do calcanhar, que deu já... Ó, peguei, ó, a pontinha, empurrei ele um pouquinho, peguei. E agora, vem devagarzinho, dando uma giradinha. Não vão puxar aí com tudo, com muita força, que vai rasgar o forrinho, tá bom? Aqui também ficou um fiozinho, acho que é desfiadinho do forro, porque ele desfia, né? Que a gente mexe muito. Olha, gente, tudo ok. Não tem preguinha, olha, é tudo certinho. Isso aqui agora, como é que a gente... Deixa eu desvirar só pra ver se ficou ok. Se não pegou nenhuma outra parte do sapato aqui, se não fez preguinha, que daí a gente ainda tem abertura pra arrumar. Não, tudo certinho, olha, costurei tudo certinho. Não tem preguinha, não tem nada, tá tudo ok. Agora, a gente vai desvirar esse sapatinho, e aqui a gente costura com pontinho invisível, ou com a cola pano. Como é que eu faço? Olha, dobra aqui o forrinho, a mesma margenzinha que eu fiz ali, ó, que foi de meio centímetro. Já vinco aqui com a minha unha. Olha só. E já vou ajeitando aqui, ó. Olha só, gente, já vou colocando... Tá vendo aqui que tá essa dobrinha? Vou organizando direitinho, coloco um alfinete. Olha, aqui a mesma coisa, já vou colocando o alfinete. Aí, aqui, gente, vocês podem também, do que pontinho invisível, passar cola pano. Então, cola super bem. Tá? Então, pode ser, sim, a cola pano também. Ou a pontinha invisível, né? Olha só, vem. E agora, eu vou ajeitar esse aqui também. Vou fazer os pontinhos invisíveis. E já vamos colocar o botãozinho ali pra finalizar, tá bom? O botãozinho e o lacinho, né? Então, eu só vou ajeitar aqui. E vou fechar, esse aqui eu vou fechar com pontinho invisível, porque eu tô sem cola pano, tá? Mas, se vocês tiverem aí, quiserem comprar, facilita bastante, que é bem rapidão. Tá bom? Então, gente, eu vou fechar isso aqui e já venho pra gente pregar o botãozinho. Gente, olha aqui o que eu falei pra vocês do lacinho. Dobrei daquele jeito que eu mostrei, coloquei esse acabamentozinho, olha. Aqui embaixo dele, dei essa dobradinha e dou uns pontinhos aqui agora, ó, só pra arrematar. Tá? Só pra fazer esse acabamentozinho aqui. Ó, pontinhos assim, hein, rapidão mesmo. Aí, dá umas duas laçadinhas pra arrematar. Olha, tá prontinho o nosso lacinho. Olha só como ele fica fofinho, bonitinho. Olha só que graça. Assim ficou os nossos lacinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou dentro. Olha, fiz aqui os pontinhos, olha como fica bem acabado. Agora, a gente só vai desvirar ele. Vamos desvirar. Eu vou pegar ali o balancinho agora, pra eu colocar aqui o botãozinho, que tá faltando isso, né? E a cola quente pra colocar o lacinho. Olha que gracinho. Olha só, gente. Então, agora, eu só vou colocar o botão. Vou pegar esse meu aparelhinho aqui, faço um furinho, tá? Aqui, ó, na alcinha. Venho com essa parte aqui do botãozinho, Ritas, coloco e já prendo aqui no meu balancinho. Olha só, pego um giz, faço uma marcaçãozinha aqui embaixo, ó, pra ver onde vai ser o local do outro, né? Olha. Dou uma apertadinha aqui, já furo aqui também, ó. Coloco aqui o meu acabamentozinho e já vamos colocar essa outra parte aqui. Só vou trocar. Olha só, só vou trocar aqui a minha matriz, já coloco esse e já coloco no outro também. Olha só, colocado o botãozinho aqui, colocado o botãozinho aqui, agora a gente só fecha. Olha que coisa mais linda, mais fofa da vida. Falta o quê? O lacinho aqui que a gente vai pôr agora. Gente, o lacinho, eu, Sônia, coloco com cola quente, tá? Isso aqui não é uma peça que a mãe vai ficar lavando a todo momento. E por mais que ela lave uma vez, não vai sair, tá? A cola quente é super resistente. Lógico, se é uma coisa que vai lavar toda hora, todo dia, é melhor que dê pontinho. Se vocês preferirem, lógico também, dê aí os pontinhos, ó. Centralizo aqui e mando a cola quente, tá? Ela super segura, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho efeito de porta que eu fiz com cola quente, sujou muito de pó, não consegui limpar, eu lavei, tá? Olha só, olha que coisa mais mimosa. Então, gente, não vai sair isso aqui, não. Sapatinho de neném, a gente quase nunca lava. Eu acho que dos meus eu nunca lavei, porque não sujava. Olha, centralizo aqui também e mando ver. Aí, gente, dá uma olhadinha tudo, vê se não tem pontinha, dá uma boa olhada, ajeita aqui, olha só, o lacinho. Agora, vocês sabem o que eu gosto de fazer também? Eu gosto de pegar assim, ó, pedacinhos de papel, ou até mesmo esses retalhinhos que sobram, dou uma dobradinha, venho aqui, ó, coloco aqui dentro, pra dar uma estrutura nele, pra ele ficar altinho, sabe? Deixo eles assim por alguns momentos e depois eu tiro, olha, os retalhinhos dele mesmo, olha, embrulho assim, coloco aqui dentro. Ou pode ser papel, pode ser, sei lá, o que você tiver aí, que deixe ele assim altinho, olha, os retalhinhos aqui de feltro. Sobrou um fiozinho aqui que eu não tô gostando, me incomoda esses negócios, deixa eu tirar aqui também, pronto. Ô, meu Deus, que coisa mais linda! Olha, gente, olha isso, olha se não ficou a maior fofura da vida, que coisa mais linda, mais graciosa, mais fofinha. E aí, minha gente, me conta, vocês gostaram, não é? Coisa mais linda, mais fofa, mais perfeitinha da vida, olha só, gente, tudo perfeitinho, sem nenhuma preguinha, maior mimo. Eu falei pra vocês no decorrer da aula que vocês, com esse molde, podem fazer vários modelinhos. O que que dá pra fazer? Faz com tecido lisinho, enche ele de pérola, colem as pérolas, ou coloque com balancinho mesmo, pra quem tem a matriz. Aqui, vocês podem colocar fita de cetim pra amarrar na perninha, ou até mesmo pra amarrar aqui. Essa, esse amarradorzinho aqui, eu já fiz assim também, ó, do que fazer aqui, como sapatinho de boneca, eu coloco mais aqui pra ficar desse jeito, olha que graça. Então, gente, são mil possibilidades, vocês podem criar aí, com esse mesmo molde. Olha que coisa mais linda, eu já fiz branquinho, com tecido assim, acetinado, e coloquei pérolas aqui. Gente, fica um mimo, um espetáculo. Olha que coisa mais linda, mais fofa, meu Deus do céu. Me conta aqui, o que que você achou? Você gostou? Não é difícil, né? Mas é o que eu sempre falo, coisas de criança, é uma delicadeza, tem ali, demora um pouquinho pra desvirar, os pontinhos tem que ser pequenininhos. Então, essa é a dificuldade, que eu não acho dificuldade, é só você ter tempo pra fazer. Então, é isso, essa foi a minha dica de hoje, a aula de hoje. Presentei aí a criançada, o Faço Pra Vender. Gente, dizem que nas feiras de mamães aí, vende demais esse sapatinho, olha que coisa mais linda. Você pode vender isso aqui a 15 reais, que você vai tá ganhando, porque olha, olha o pedacinho de tecido que vai. 15, eu já vi em feira, aqui não era feira de mamãe, assim, bebê não, é em feira que tem aqui de artesanato. Eu já vi por 25, por 28, gente, faz aí, ó, vende aí por 20, 25 reais, você vai ganhar uma grana, tá bom? Me conta aqui o que que você achou, você gostou? Não é legal, não é bacana? Escole tecidinhos lindos, a gente que costura, sobra retalhos, dá pra aproveitar pra fazer o sapatinho, tá bom? Bora lá costurar. Beijo no seu coração, fique com Deus, que Deus te abençoe muito. E me conta aqui, não esquece, gostou?